E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Death's Camp No último episódio a gente estava voltando um pouquinho, fazendo os messes, porque a gente acabou indo para o lado errado E hoje a gente vai continuar fazendo essa aventura ao contrário A gente está naquela parte de Tundra, que a gente enfrentou aquele esqueletão lá, bem horroroso E a gente esqueceu de pegar um negocinho aqui No final do episódio anterior a gente resgatou um cara vestido de pena, bem esquisitão E agora ele aparece para a gente lá naquela área inicial, onde ficam os vendedores e todos os personagens E também a gente, não só ele, como aqueles bárbaros que a gente resgatou, aparecem por lá Hoje a gente vai fazer uma área rapidinha A gente deu continuidade para o lado esquerdo aqui Você encontra essa área com cachoeiras e tal Vai ter um caracol aqui, que é um vendedor Ele vende esse item aqui, panaceia, remove, contagem e efeitos negativos Isso aqui talvez seja útil quando você for envenenado Bom, abrimos mais uma área Já tem um diário aqui Que eles falam de tomo Aparece escrito tome Embaixo agora é escrito tomo E aqui aparece escrito diário Então, está bem traduzido Vamos salvar aqui A gente está naquele corredor Que liga todo o mapa Bem embaixo aqui da cachoeirinha Se descendo por aqui Já tem um Um outro tom Do gaiano esquecido Que é o que a gente vai enfrentar agora Tal do gaiano A gente está fazendo a troca de itens Porque O bicho é pesadão agora Que a gente vai enfrentar E é só isso A área é bem insignificante Uma área desse tamanhinho Tem a Ione Que a gente vai enfrentar uma vez Gaiano esquecido Que beleza O tamanho do cabra Primeiro a gente bate no pé dele Não precisa ter pressa As vezes ele chuta Dá muito dano mesmo Agora vem a Ione Eu vou lhe dar um descanso Certo Certo Melhor momento de acertar a Ione Tem esse combo aí E aí ela foge A gente volta batendo o gaiano A gente volta batendo o gaiano A gente recupera Nossa, tomamos, hein Oxi, tem que ficar mais perto do pé dele Opa A gente consegue dar o dano Porque o pé dele tem que pôr a fora Eu não vou sofrer o meu pai Isso é o que eu queria O que eu quero Coco O que eu quero dizer Eu vou me atingir Eu não vou marsi Você derrotou as vidas das inocentes! Há mais que eu penso aqui do que você! Ele não vai bater no próprio pé, né? A gente espera que ele não vai bater no próprio pé! Nossa, sangraram no pé dele! Feito! Derrotado aí! Mais um imortal! Um imortal! Nenhum excedente nunca fez isso para cair! Você entende? Você deixou... Qualquer sangue morta que está aqui está em suas mãos! Lembre-se disso! A manhã ficou super... Super brabona aí com a gente! E o Gaiano... Foi para o chão! Ele já não estava bem, né? A gente não pegou ele no melhor momento dele! A armadura já estava toda estourada... E agora investir os pontos, né? Com sabedoria! Muita sabedoria! Tudo na força! Vamos aumentar um pouquinho o vigor! Aqui só! Bom! É uma área curtinha! É um chefe que precisa ser feito, né? Isso a gente vai ver aqui no diário! A gente já adicionou ele aqui! E agora a gente vai fazer outra... Não hoje, né? Não hoje! Mas faltam quatro amiguinhos... Para serem derrotados! É isso aí! Apesar dessa área ser curta, o jogo contém áreas muito maiores! Então... Eu estava um pouco decepcionado, né? Quão curto eram as áreas... Mas tem áreas realmente... Muito grandes! Podia ser todas, né? Ou se ganharam no esquecido! É uma escada só! Embaixo tem um diário! Em cima tem um diário! E aí você já enfrenta o chefe! Poderia ser melhor explorado! Acho que é isso! Por enquanto... Acho que é isso então, pessoal! Gostou do vídeo? Deixa o like! Se inscreva no canal! Dá uma olhadinha nos... Nossos vídeos aí! A gente está fazendo a playlist aí completa de... Descrampt! Deixa um comentário aí pra gente! A gente sempre gosta de estar lendo! E fica assim! Até o próximo vídeo! Viva a Missade!